São uns presos na religiosidade, são uns que não querem fazer mais do que podem, porque alguém está falando, nós vamos fazer só o que a gente dá conta e Jesus está falando o que a gente tem? Senhor, cinco pães e dois peixinhos, então pega esses cinco pães e dois peixinhos e começa a espalhar, porque vai haver milagres. Senhor, está dizendo, eu quero fazer na tua casa, eu quero fazer na tua vida, aonde você colocar as mãos, eu quero fazer, mas o Senhor está dizendo, deixa o medo para trás, deixa a insegurança para trás, porque eu cheguei, rabalabai de canta, para dizer aquilo que você colocar as mãos, eu vou fazer prosperar, eu cheguei, rabalabai de canta, para dizer, emanaias, o trabalho que eu tenho gerado no teu coração de alcançar pessoas, eu estou autorizando e colocando as minhas mãos para fazer prosperar, porque tem gente que está dizendo, não coloca a mão que não vai ter jeito, tem gente que está dizendo, não chama fulana porque não vai dar, tem gente que está dizendo, você não tem preparo para isso, mas o Senhor está dizendo, rabalabai de canta, tem alguém procurando preparo, tem alguém procurando qualidades, mas eu tenho te lapidado, eu tenho te transformado, eu tenho te preparado, rabalabai de canta, o Senhor tem te preparado e tem gente que ainda não está entendendo, que foi você que ele decidiu chamar, o Senhor tem te levantado e tem gente que ainda não está entendendo, que o Senhor está trazendo o que é novo, o Senhor está trazendo gente que quer fazer, gente que quer ir, gente que não procura picuinha, gente que não procura problema, gente que não encontra dificuldade, mas gente que já tem intimidade, rabalabai de canta, intimidade, intimidade, essa é a diferença, daquele odre que é novo, sabe porquê, não quer dizer que é alguém que é velho de igreja, não quer simplesmente dizer que é alguém que é velho de coração, sabe porquê, esses dias eu fui para uma cidade ministrar e lá tinha um senhorzinho do cabelo branco, pastor da igreja, há muitos anos, e quando muitas das vezes nós chegamos num lugar onde se cabe dentro de um sistema de assembleia, um sistema de grandes igrejas, a gente já sabe que tem um sistema, que tem uma hierarquia, que tem uma liturgia, e nós estamos ali em obediência, em ser servo, e quando eu cheguei nesse dia, era culto de jovens, eu ministrei a palavra e a minha preocupação, qual que é o horário, porque eu estou aqui para obedecer, e eu entreguei o microfone para o pastor, que era de direito assim que eu finalizei de pregar, passou o senhor e uma senhorinha muito amável, cabelo branquinho, e eu lembro que o pastor começou a falar, chamou a esposa dele, falou algo no ouvido, e ela veio cá em mim e falou assim, pastor quer que você pegue o microfone e ora de novo pelos jovens, eu falei, amém, se ele liberou, está liberado, é o que eu quero, dar lugar para Deus, e ele chamou os jovens para dentro da igreja, e eu comecei a orar e ministrar, e ele falou, pode orar por batismo, nós tínhamos ali mais de dez jovens, e o senhor começou a mudar o ambiente, e o pastor começou a chegar nos jovens e falar, batiza, 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 e eu falando, senhor batiza mesmo, agora ele vai dar um sacadão nesse menino, e aí Deus começou a batizar os jovens, tanto que estava difícil de parar o culto, e já tinha passado do horário, e eu vi que o senhor queria fazer muita coisa ainda, mas eu estava preocupada com o horário, aí o pastor pegou o microfone e falou assim, fecha a porta da igreja, quem quiser ir embora, pode ir embora, quem quiser sair, pode sair, o culto está encerrado, mas o que Deus tem para fazer aqui no meio desses jovens, ele ainda vai fazer hoje, e naquele dia, o senhor batizou mais de dez jovens, ser odre velho, não quer dizer que é uma pessoa velha, mas quer dizer que é uma mentalidade velha, quer dizer que é uma religiosidade, que não te permite louvar, que não te permite adorar, que não te permite viver experiências com Deus, intimidade com Deus, quer outro exemplo? Ministrei em uma igreja, chegou no final do culto, uma senhorinha veio até mim, ela já há muito tempo de crente, já me via desde criança, nesse dia eu me listrei, acabou o culto, ela chegou em mim, no final do culto e falou assim, irmã, eu sou crente há muito tempo, mas essa é a primeira vez que eu senti a presença de Deus na minha vida, só que eu não sabia se eu me alegrava ou se eu ficava triste, porque tinha alguém que servia a Jesus, tinha alguém que ia na igreja de segunda a domingo, que ia no ensino bíblico, que ia na escola dominical, tinha alguém que levantou as mãos para Jesus há muito mais tempo que eu, e chegar diante de mim e dizer, essa é a primeira vez que eu senti a presença do Senhor, quando Jesus chegou em Jerusalém, ele começou a trazer algo que começou a gerar perguntas diante das pessoas, porque não era mais só ensinamentos, mas aonde ele passava havia sinais e curas, que pessoas questionavam, que pessoas se perguntavam, o que é isso? Eu estou olhando para pessoas, que talvez servem o Senhor há muito tempo, mas se falassem, ei, quem quer um batismo com o Espírito Santo? Eu lembro que uma vez eu perguntei isso, falei, vem para frente, todo mundo deu um passo para trás, o que ficou parado, é o que recebeu oração, porque ele ficou lá, nem era para ir para frente, eu estou falando de pessoas, que são há muito tempo cristãs, mas que ainda não ouviram a voz do Senhor, a não ser por intermédio do profeta, a não ser pelo pastor, eu estou falando de pessoas, a labadecanta, que conhecem a palavra, mas dentro de casa, não tem um dia, dentro do próprio quarto, que se derramou na presença do Senhor, em que teve visões, em que teve direcionamento, aqui é um congresso de vários dias, e o que nós queremos, é que assim como Jesus passou em Jerusalém, deixou sinais, deixou maravilhas, nós estamos aqui diante da presença do Senhor falando, Senhor nós queremos viver o novo, Senhor nós estamos querendo fazer um congresso, mas que o Senhor faça em Ele, que o Senhor entre, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor batize, que o Senhor remove, porque aqui tem vaso novo, querendo coisas novas, querendo viver experiências novas, a labadecanta, a labadecanta, tem alguém que ainda nesse tempo está olhando e falando Jesus, Jesus, eu vou participar todos os dias, porque eu quero te dar tempo para o Senhor trabalhar, eu não estou preocupado se amanhã eu vou estar cansado, se no outro dia eu não vou ter tempo, se no outro dia eu vou ter compromisso, porque eu quero que é novo para a minha vida, da labadecanta, eu estou me lembrando de algo simples que eu falei para a minha mãe hoje, eu falei, mãe a gente precisa sair do acomodismo, eu estou falando para a senhora que eu vou tentar comprar algo para mim, te dar esse carrinho velho, eu falei, não mãe, eu vou lutar e vou te dar algo melhor, porque o que Deus quer entregar para mim é algo novo, são coisas maiores, são coisas melhores, porque é que se a gente fica velho de pensamento e se acostuma e se acomoda, porque é que para a gente só pregador fulano serve, que só aquela palavra que você acha que está certa, e quando você não leu a palavra e não falou, Espírito Santo me revela, e quando você não leu a palavra e não falou, Espírito Santo me revela,